Aplausos 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 Vamos evoluir, agora um pouquinho aqui na frente, para que vocês possam enxergar, que nós possamos evoluir em todas as áreas da nossa vida e nós possamos crescer. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amolte ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa palavra é uma palavra para nós hoje, uma palavra onde nós não podemos olhar para as coisas deste mundo, não se abordar as coisas deste mundo, mas procurar uma renovação, um crescimento, procurar se abordar aos padrões do reino de Deus. Amém? Eu escrevi algo aqui que é interessante, crescer não é evoluir, crescer é ficar maior, mas evoluir é ficar melhor. Amém? É esse sentido que Deus quer para nós. Deus não quer um crescimento segundo a aparência, seguimento segundo o olhar das pessoas, Deus quer uma evolução. Amém? E evolução é de dentro para fora. Amém? É uma transformação, é uma progressão. Amém? É subir o nível mesmo de visão, subir o nível de ouvir a relação de Deus, subir o nível de sentir Deus, subir o nível de trabalhar para Deus, de fazer a obra de Deus, subir o nível de andar com as coisas sobrenaturais. Amém? Deus vai existir de pernil um novo nível na questão espiritual e principalmente onde nós vamos atuar. Amém? Amém? Então eu quero profetizar, eu tenho algumas áreas aqui, deve ser esse papelzinho que está na mesa para mim. Isso, vamos ver. Ah, eu não sei que tivesse aqui. Eu quero estar aqui, não sei o que está aqui. Eu quero profetizar sobre as sete áreas de influência que nós temos no nosso país, amém? Amém? Nós temos a influência, a esfera de influência da área familiar, da área da religião, da área de educação, da área do governo, da área da mídia, da área de artes e da área de economia, amém? São as sete áreas de influência que nós vamos ter que evoluir para alcançar este mundo e alcançar esse propósito, amém? A palavra de Deus diz, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, amém? Eu creio que tudo aquilo que Deus começou a boa obra em nossa vida é que há de completar, amém? Nós não estamos começando agora, queridos, Deus já começou há muito tempo, amém? Deus já selou, Deus já voltou, Deus já terminou, Deus já profetizou sobre as nossas vidas, Deus já liberou, Deus já ativou há muito tempo sobre as nossas vidas. E este ano é um ano de colocar, não somente em prática, aquilo que o Senhor tem determinado para nós, mas Deus está ativando uma projeção, está ativando uma unção nova para que venhamos a viver essas promessas e essas metas, amém? Eu quero fazer um marco profético com a terra simbolizando a nossa vida, porque nós não podemos evoluir se tem algumas coisas que nos impedem, amém? Se tem algumas coisas que nos atrapalham, se tem alguns limites, se tem algum pecado, se tem alguma maldição hereditária, se tem coisas na nossa vida que nos impedem a evoluir. Não um crescimento aparente, segundo homens, mas uma evolução, segundo Deus, espiritualmente, amém? É a mesma coisa da terra, nós não podemos colocar essa boa semente que nós consagramos numa terra suja, amém? Não podemos plantar uma terra suja, por mais que ela seja uma terra boa, nós temos que tirar toda a erva da minha, toda a pedra, todo o pedemunho, todo o prazer, tudo aquilo que traz contaminação à terra e impede que a semente cresça. A palavra de Deus diz na parada do semeador que houve vários terrenos. O semeador saiu a semear e ele jogou a semente em vários terrenos. A Bíblia diz que ele jogou a semente em terrenos com pedras, em terrenos com espinhos, em terrenos a vida do caminho. Ele colocou-o em vários terrenos até chegar a uma boa terra. Só que somente na boa terra a Bíblia diz que ela deu a medida de 30, 60 a 100 vezes mais. Em todos os outros terrenos, a semente ainda tentou crescer, mas ela foi sufocada, ela foi impedida, ela foi roubada por ars de rabina. E a palavra de Deus diz que acontece isso conosco. Se nós temos algum impedimento, se há algumas coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida, nós não conseguimos essa evolução. Nós conseguimos evoluir nas coisas espirituais, não conseguimos sentir o profético de Deus, não conseguimos enxergar e ouvir aquilo que Deus está falando profeticamente. Então nós vamos selar as nossas vidas, nós vamos fazer um ato profético com essa terra, nós vamos limpar, nós vamos fazer um ato profético de libertação com essa terra. E nós vamos chamar e ensinar as nossas vidas, uma libertação e uma restauração de nossas vidas. Glória a Deus! Vamos lá! Oh, glórias a Ti, Jesus, nós te adoramos. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, ó Pai, que nós somos o Senhor como esta terra, Senhor, moldados pelo Senhor. Nós nos movimentamos no mundo espiritual, nós nos ungimos, nos consagramos, ó Pai, diante do Senhor. Pai querido, nós nos separamos das nossas sementes em que obediência à Tua palavra, aos Teus mandamentos, à Tua vontade. Nós consagramos as nossas sementes, às nossas atitudes, aos nossos sonhos, tudo aquilo que nós vamos fazer como obras diante do Senhor. Mas nós precisamos, ó Pai, como esta terra, nós precisamos ser libertos, Senhor. Precisamos ser libertos, ó Pai, de toda a erva da minha, de todo o laço, de todo o enfaraço. Precisamos, Senhor, ser libertos de toda a maldição hereditária. Precisamos ser libertos, Senhor, de toda a sentença maligna de palavras contra nós. Precisamos, ó Pai, ser libertos de tudo aquilo, Senhor, que nos limita ao Tua, ou Pai, Senhor. Rebaste-te-te-me, queba-cho-te-me, queba-nas-te-me, 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 queba-nas-te-me. Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que foi plantado em nossos corações, tudo aquilo que foi plantado nas nossas vidas, tudo aquilo que foi plantado dentro da nossa casa, da nossa família, que não seja com a vontade, que não seja, Senhor, o Teu querer, que não seja, Senhor, os Teus sonhos para nós. Nós repreendemos, vocês estão aí, gente? Nós repreendemos agora do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós declaramos, em nome de Jesus, a libertação do Senhor. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, e rechaçamos. Nós mandamos embora, renunciamos, em nome de Jesus, tudo aquilo que suja a nossa terra, tudo aquilo que suja o nosso coração, tudo aquilo que suja o Senhor no nosso interior, desagrada, Senhor, o Teu nome, que nos impede de andar, Senhor, no Teu mover, Senhor, nos Teu proféticos, nos Teus sonhos. Repas, requebas, ropa, pa, xerí, queba-nas. Profeticamente, o Senhor, todas as na terra, nós limpamos o Senhor, todas as na terra. Nós, Senhor, declaramos, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus, toda pedra, todo laço, todo encaraço, toda sujeira, toda maldição hereditária, toda palavra maldita, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que polui, tudo aquilo que foi colocado, que estraga, tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que é voltado, está escondido, fora da nossa vida, em nome de Jesus, fora dessa palavra, fora, Senhor, em nome de Jesus, nessa terra, em nome de Jesus, nós colocamos o Senhor, em nome de Jesus, por essa parte dele, queba-nas, as nossas vidas, agora, Senhor, como uma terra, Senhor, voltada pelo Senhor, vai colocando a mão no seu coração, e vai orando o dia do Senhor, vai pedindo perdão ao Senhor, vai pedindo para que ele falasse no seu coração, vai limpar a sua terra, Senhor, não vai ficar nada, Senhor, nesta terra, Senhor, que desagrada, não vai ficar nada, em que é o que desagrada, teu nome, dos quatro cantos desta igreja, dos quatro cantos deste lugar, dos quatro cantos, ó Pai, do nosso coração, nós limpamos agora, Senhor, para que essa terra esteja apta, Senhor, para que esta igreja esteja apta para o teu governo, para o teu profético, para a tua glória, para o teu resgate, para que cada família, Senhor, que representa, Senhor, esta igreja, ó Pai, sejam, Senhor, selados, sejam abastecidos pela tua glória, Pai querido, que toda semente, que for colocada nesta terra, Senhor, seja uma semente, Senhor, que vai fortificar por esta terra, é agora, Senhor, selado pelo Senhor, fala assim comigo, Senhor Jesus, e nós vamos, nesta manhã, nós renunciamos, e mandamos embora, todo tipo, de água da linha, tudo aquilo, que nos limita, que ancha a nossa vida, todo pecado, toda a malarca de maldição, Todo peço, todo embaraço, todo engano, fora da minha vida, sem direito de volta, nós declaramos, em nome de Jesus, que hoje, a água da tua palastra vai trazer a limpeza na minha tela, no meu coração, na minha vida. E vai me preparar para as boas novas do céu. Nós declaramos a vitória do Cristo Jesus e a libertação, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar em Perniel, Senhor, que esta terra, Senhor, seja, Senhor, em nome de Jesus, limpa pela tua palavra, limpa pela tua palavra, limpa, Senhor, pela tua palavra. Que Perniel seja, limpa, Senhor, que eu abraço o teu poder, pronto, Senhor, e abastecido para o teu poder. Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Esta água, Senhor, é a água, Senhor, que representa a tua palavra, a tua palavra, Senhor, que vamos reinar esta terra, Senhor. Esta palavra, Senhor, que vamos reinar os nossos corações. Esta palavra que vamos reinar, Senhor, deste ministério, Senhor, para, Senhor, tornar esta terra alta para receber a semente, alta para receber, Senhor, o nome de Deus. Pai querido, amanhã, Senhor, em nome de Jesus, declaramos a água, Senhor, do Senhor, a água da justiça, a água da tua palavra, a água que limpa, a água, Senhor, que santifica, a água que traz vida, frio e cor, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 E esse ano faremos 10 anos. Amém. 10 anos na palavra, simboliza plenitude, simboliza o máximo, simboliza chegamos ao topo. Quer dizer, a água, que tudo o que você fizer, Deus, faça como se fosse o melhor, o topo, o 10, entregue o seu 10 ao Senhor. Estamos no décimo ano Estamos permanecendo no décimo ano Permaneceremos no topo Porque o Senhor é a frente de todas as coisas Em nome de Jesus Carga com ousadia do excelente Em nome de Jesus Você deve cantar o Senhor Adivinhar E adivinhar a sua alegria E adivinhar a sua melhora 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 Amém. 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 Amém.